Quando a gente acha que confia O destino vem e que ironia Veja só o que ele faz É que o amor me deixa cega Coração a gente entrega E nem dá pra perceber E esse alguém não me merece Agora se eu pudesse Não queria mais te ver Não ponho a mão no fogo por ninguém Não ponho mais a mão no fogo não Ainda mais se for por ele Que roubou o meu juízo E daí o meu coração Não ponho a mão no fogo por ninguém Eu juro nunca mais vou ser assim E é melhor eu te avisar, meu bem Eu não ponho a mão no fogo nem por mim Quando a gente está com uma pessoa Pensa que está tudo numa boa De repente não dá mais Quando a gente acha que confia O destino vem e que ironia Veja só o que ele faz É que o amor me deixa cega Coração a gente entrega E nem dá pra perceber E esse alguém não me merece E agora se eu pudesse Não queria mais te ver Não ponho a mão no fogo por ninguém Não ponho mais a mão no fogo não Ainda mais se for por ele Que roubou o meu juízo E daí o meu coração Não ponho a mão no fogo por ninguém Eu juro nunca mais vou ser assim E é melhor eu te avisar, meu bem Eu não ponho a mão no fogo nem por mim Não ponho a mão no fogo por ninguém Não ponho mais a mão no fogo não Ainda mais se for por ele Que roubou o meu juízo E daí o meu coração Eu não ponho a mão no fogo nem por mim Eu não ponho a mão no fogo nem por mim Eu não ponho a mão no fogo nem por mim Eu não ponho a mão no fogo nem por mim Eu não ponho a mão no fogo nem por mim Eu não ponho a mão no fogo nem por mim Obrigado.